O Evangelho de Mateus capítulo 7 O Evangelho de Mateus capítulo 7 O Evangelho de Mateus capítulo 7 Estes sinais vão seguir aqueles que creem Vão expulsar os diabos E falar em novas línguas E vão impor as mãos sobre os doentes E eles vão se recuperar Aleluia De quem que ele está falando? De você Aqui está o problema com a oração É um problema muito grande Se você não parar Você não vai ficar o mesmo Se você quiser continuar o mesmo Você tem que parar Porque se você continua orando em línguas Você vai continuar mudando Você vai ir de um lugar em Deus Para outro e outro E a única maneira de o diabo parar isso É fazer com que você pare de orar Mas eu sou muito mal Mas você não vai continuar sendo mal E continuar orando Você tem que desistir de um dos dois A maldade Ou a oração Porque eles não vão ficar os dois juntos Depois de um tempo Aleluia Então estes sinais Ele disse Vão seguir os que creem Impor as mãos sobre os doentes Falar em novas línguas Expulsar diabos Quantos sabem que a igreja está faminta Pelo mover de Deus E pelo poder dele Quando sabem que a igreja de Deus Tem mais fome ainda do que isso Pelo amor de Deus Pelas pessoas que se amam Eles tem mais fome disso Do que até pelo poder dele Por isso que nós chamamos A minha igreja de Centro de oração De centro da família Porque nós temos duas coisas que amamos Orar E é uma família Eu estava pregando E eu queria muito de todas essas coisas Eu não sabia o que era ter uma família Fui criado pelo meu avô E pelas minhas tias A minha mãe morreu Quando eu tinha 26 anos O meu pai me abandonou E toda a família Quando voltou da guerra Eu nasci em 1943 Então o meu avô nos criou Minha mãe era alcoólatra Ela desaparecia por 3 meses cada vez E vivia de vinho Até que o fígado dela parou de funcionar Mas ele respondeu a minha oração Ela veio para Oregon e me encontrou E eu pude falar para ela sobre Jesus Foi a última vez Que eu vi ela Então eu não sabia muito sobre essa parte Foi difícil pegar essa revelação De que Deus é uma família E Jesus disse por essa causa Que ele não tem vergonha de nos chamar De irmãos dele E mesmo quando ele ensinou sobre oração Ele foi no básico Uma noite eu ensinei isso na igreja de Ana Maria Eu tentei entrar em uma outra coisa Mas quando tem algo na mente dele para você Não dá para mudar Alguns dos versículos que ele usou Para tentar nos convencer a ter fé Quando eu vi esse versículo Como ele estava usando ele Para tentar me convencer De só ter fé Eu chorei Chorei Então você quer dizer Que você tem que ir nesse nível Para tentar nos convencer a ter fé Eu comecei a chorar muito Eu já tinha lido aquele versículo Não sei quantas vezes Mas quando você começa a ver aquilo na luz Daquilo que existe Muda tudo Me fale como a fé vem Vem por ouvir E ouvir o que? A palavra de Deus Ou seja, a verdade Não vem pelas minhas ideias Ou pelo que eu acho que é Ou o que você acha que é Ou até mesmo por experiências A fé não vem dessas coisas Só vem de uma forma De ouvir E saber O que a palavra de Deus Disse E quando Jesus fez essa declaração Quais de vocês sendo maus Ele disse E vocês sendo maus Sabem como dar coisas boas Para os seus filhos Ele estava ensinando os apóstolos Como orar E aí eu fiquei preso Naquela parte que ele chama As pessoas de maus Vocês sendo maus Na realidade Naquele momento Jesus ainda não tinha Ressuscitado dos mortos Ninguém era nascido de novo ainda Então eles tinham a natureza velha Que tinham sob a lei Então eram capazes do mal Porque eles tinham Uma natureza morta Com o manto deles Sobre eles Até que ele morreu na cruz Então eles eram capazes do mal Pedro disse Eu vou morrer por você Ele disse Vai mesmo Pedro Vai Você vai me negar Três vezes antes da manhã Não E a próxima coisa que ele disse Para Pedro depois disso Foi Não se turbe o seu coração Na casa do meu pai Tem muitas moradas E eu vou preparar um lugar Para você Pedro Esse lugar que ele está falando É através da cruz Então quando ele disse Capaz do mal Ele disse o seguinte Se você sendo mal Ou Capaz De cometer o mal Sabe como dar coisas boas Para os seus filhos Então lá estava ele Usando uma família Que tem a natureza do pecado E o que aquele pai faz Pelos filhos dele Para tentar me convencer Do quanto mais ele vai fazer por mim Onde a minha fé tem estado Então quando ele nos ensina Tão basicamente como ter fé Depois Não é o suficiente Ele envia a terceira pessoa da trindade Poderoso Espírito Santo Para ter residência dentro de você E te ensinar E te guiar Guiar você Em toda a verdade E se não fosse suficiente Ele fez de tal forma Que é você que decide O quanto você quer dele Quanta verdade você quer É você que decide Que tipo de Deus é ele Que coloca um carpete de ouro Na nossa frente E diz Venha Venha comigo É isso que eu vou fazer por você É claro que ele vai fazer E nós começamos a lutar Eu creio que o Brasil Vai ser acabado Com o diabo E muito bom Ruim para o diabo Mas bom Para Deus E demorou para mim Para descobrir o que ele estava falando Para descobrir o que ele estava falando Porque eu não conheci o conceito de família Apenas de dever De responsabilidade Era tudo o que eu conhecia Eu fui embora de casa com 17 anos E agora Eu não tinha ideia Mas eu estou acordando Para o fato De que Deus é o meu pai Aleluia E eu estou começando a saber o que é isso E como é sentir isso Ouça Por que você acha que Jesus disse Não chame nenhum homem Dessa terra de pai Você acha que ele estava falando Com os sacerdotes Talvez Não é para chamar eles de pais Eu não sei O que significa esse versículo então Não estava falando disso Não são os títulos que colocamos em nós mesmos Não Então do que estava falando Quando você nasceu de novo Aquilo que nasce da carne é carne Foi o seu primeiro nascimento Mas aquele que nasce do Espírito É o seu Espírito humano Foi o seu segundo nascimento Você sabia que José Ele teve crédito pela linhagem de Jesus Ele teve o crédito Abraão, Isaac Todos os nomes A linhagem Eu não estava falando do grego Eram nomes E José teve o crédito da linhagem Mas ele nunca tocou Maria Antes de Jesus nascer Jesus nasceu do alto Então embora ele esteja listado na linhagem José Ele não é o pai dele Porque ele nasceu de cima Nós nascemos de cima Tecnicamente falando O único pai que nós temos agora É o que está no céu Mas o nosso pai terreno e nossas mães Eles tem o crédito do primeiro nascimento A carne E ele tem o crédito do segundo Então agora Ele é o seu pai Porque você nasceu de cima Eu nasci de cima Como que isso te afeta? Você sabe como que eu faço graça das religiões Que tem a doutrina da penitência Essas pessoas amam Deus Mas o diabo acaba com a gente Sempre tendo essa mentalidade De que nós não somos bons suficientes E de que nunca vamos conseguir ser bons suficientes Para fazer com que Deus responda mesmo as orações Nós cremos Que ele vai enviar desastres Testes difíceis Para nos moldar no que ele quer que sejamos Mas crer Que nós somos os filhos dele Que podemos receber dele Isso é difícil para a religião acreditar Porque sempre não estamos fazendo o bom o suficiente Parece que não conseguimos Nem sabemos como fazer isso Então o diabo vem e nos acusa E algum homem te diz o que fazer E logo nada funciona Ele acaba muito com as pessoas com isso Sabe o que assusta ele muito? O que assusta ele muito Se você um dia descobrir Que você pode se aproximar de Deus como seu pai E a religião O cristianismo não é uma religião O cristianismo é uma família Se você um dia aprender a se aproximar dele Se baseando no fato de que ele é seu pai E ele veio te pegar Porque você não estava fazendo o bom o suficiente Ele veio te pegar porque você não estava fazendo o bom o suficiente É por isso que ele está aqui Não para cortar você É claro que você tem problemas Você precisa aprender a levá-los para o seu pai Porque ele vai responder Aleluia Quando algo vem sobre mim como isso Geralmente eu consigo me livrar disso Antes de ir para frente Mas uma coisa eu tenho certeza Não tem nada que ele esteja me ensinando Nesses últimos anos Não tem nada que não funcione Aleluia Tudo Que nós te ensinamos Vai funcionar Mas isso tem sido tão poderoso para mim Porque estou descobrindo lugares novos nele Que eu não conhecia Não sabia que existia E de novo Deixa eu te dizer O que isso fez com a minha paz E a tranquilidade que eu sinto E a confiança Eu notei que é melhor do que qualquer outra coisa Que eu já tive Parece que é uma capacidade que vai aumentando De perdoar as pessoas Não importa o que elas façam Por que ele ensinaria tão básico Como Como olhe para as aves do céu Elas não semeiam Nem colhem Nem a juntam Nos celeiros Mas o seu Pai Celestial Alimenta elas E aí como ele continuou dizendo Como que você não tem nenhum pouco de fé Eu olho para tudo isso e digo O que você estava falando Eu nunca ouvi nada tão básico para a fé Eu creio que você vai me alimentar Foi aí que ele me falou Através desse lugar de paz Ele disse O que você acha que é a preocupação A preocupação É ficar atormentado Porque você acha que não vai acontecer Eu descobri esse lugar de tranquilidade E que não tem preocupação lá Então eu tenho que explicar isso O que é mais importante para ele Você Então o que é mais importante para ele que você faça A sua família e seus amigos que não nasceram de novo Ele já pagou o mesmo preço para eles que pagou por você Ele pagou o preço mais alto O amor dele foi totalizado por eles Assim como por você A diferença entre você e eles É que eles não receberam isso ainda Você já recebeu Mas não faz com que ele os ame menos Então o que você acha que Deus faria Se ele fosse liberado para ir atrás dessas pessoas Você acha que ele seguraria E reteria alguma coisa Você acha que ele seguraria o poder dele É difícil fazer uma pessoa nascer de novo Quando você luta com ódio e não perdoa Eu posso testemunhar Deus pode pegar o que você tem E entrar na vida de uma pessoa Que está tão perdida que você não encontraria no fundo do Grand Canyon E se for necessário Derrubar aquela pessoa Como fez com o apóstolo Paulo E levá-la para casa Se for necessário Mas confie em mim quando eu digo Ele quer ir atrás delas mais do que você Ele não está lá de um lado da eternidade Se preparando para fazer uma festa Enquanto as pessoas fazem sua última viagem nas trevas Ele não é assim Bom, então se nós não pararmos de orar Nós vamos ter um relacionamento pessoal com o nosso Pai Celeste E dele nós vamos receber tudo o que nós precisamos Não é maravilhoso nós não precisarmos ficar preocupados com as dificuldades Pensar nos problemas Ficar aflito Isso não é maravilhoso? Não ter isso na vida? Pois é isso que Deus nosso Pai quer Que nós estejamos num descanso Onde ele vai fazer as coisas para nós Mas isso vai depender do nosso relacionamento pessoal com ele Então vamos orar bastante em línguas Porque o Espírito Santo vai nos levar lá E nós vamos então aprendendo cada dia A receber desse Deus amoroso Desse Deus que é Pai Que quer suprir todas as nossas necessidades Então vamos orar agora E vamos entregar as necessidades A esse Deus que quer nos abençoar Ó Pai Glorioso Vem agora com a Tua graça Abençoar cada telespectador E vem atender as necessidades desses corações Senhor principalmente Essas pessoas que foram humilhadas Essas pessoas que não creem no amor Estão com uma defesa dentro de si Porque já foram enganadas Foram muito prejudicadas Em seus relacionamentos com as pessoas Porque agora Senhor A Tua presença O Teu amor Vai desmanchar isso tudo Nesses corações Para que eles aprendam A andar com você Senhor Derrama o Seu amor Atende o que eles estão precisando Agora Senhor E que a paz Venha a fluir nesse coração Aquela esperança A força de viver Esteja nesse coração agora Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Ó Senhor Eu Te agradeço E Te louvo Pelo que o Senhor está fazendo Neste coração Em nome do Senhor Jesus Nós Te agradecemos Pai Nós Te louvamos E dizemos amém Aleluia Pode saber Que cada dia O Senhor está olhando Para você E Te abençoando E cuidando de você É isso que Deus quer Então agora Que nós chegamos ao final Deste programa Eu quero deixar o nosso endereço Para que você entre em contato conosco Fale o que o Senhor Está fazendo com você Como você está progredindo Crescendo espiritualmente Que isso tudo vai ser uma bênção Para os nossos irmãos e amigos No Brasil Simplesmente acesse o site Andando no Espírito .org.br E até o próximo programa E Jesus abençoe você